Estaria além de convocar mais uma vez a organização desse fórum, participação maciça do interesse de todas, mas oferecer o Brasil como sede do próximo fórum em 2019, já votando isso para a comissão que a gente promete em agradecer a Deus. Serão o presidente, e os senhores que a gente vai agradecer.